Salve, salve galera! Beleza! Pessoal, hoje a gente vai iniciar o plantio do capim tangola. Esse é um capim muito bom, meus amigos, mas muito pouco usado, porque assim como o Tifton, Curumi, são capims que só se propagam por mudas. Então dá mais um pouquinho de trabalho na implantação, só que ele tem uma expansão muito rápida, uma aceitação muito boa, valores nutricionais muito bons. Uma das grandes características que vai atender a nossa necessidade é um capim, pessoal, resistente a solos encharcados, solos úmidos. Ele sai em solo seco, as mudas estão aqui no solo seco, e olha como é que estão bonitas. Ele tem essa resistência para solo seco, mas também se ele ficar debaixo d'água, ele não liga, meus amigos, ele tem uma excelente resistência. A gente vai mostrar para vocês o plantio hoje, vou passar algumas informações a mais aí. Olha só, maravilha! Isso aqui vai adiantar bastante o nosso plantio. A gente preparou, pessoal, 3.200 mudas. A gente tem aí pelo menos mil mudas para cada um dos piquetes, porque um a gente já plantou com outras mudas. Mas hoje vou estar mostrando esse processo para vocês e vou passar um pouco mais de informação sobre o capim tangola. Apesar de dar um pouquinho de trabalho para fazer as mudas, para fazer a implantação, vale muito a pena, vai adiantar nosso serviço agora. Com certeza vai formar bem rápido. Esses estolões que ele solta, meus amigos, podem chegar a 5 metros. Então não é um capim que forma muito rápido aí. Olha só as mudas do tangola. Olha, raizadinha por baixo. Pedi meu pai para puxar uma mudinha aí. Puxa uma da placa aí, para mostrar para o pessoal. Olha aí, meus amigos. Olha aí a qualidade dessa muda aí do tangual. Do lado de lá a gente plantou com as soqueiras, né? Olha só que show. Para adiantar muito o nosso serviço agora. A gente tem 6 placas dessa daqui, né? Cada placa tem 200 copinhos. A gente deve ter umas mil mudas, né? Considerando as falhas aí. Para cada um dos piquetes que a gente tem para plantar. Meus amigos, deixei o celular filmando para mostrar um pouquinho aí do serviço para vocês. Mostrar como é rápido, né? Depois que as mudas são feitas assim na bandeja. Estou usando uma cavadeira. Que é a mesma que a gente usa no plantio do milho. Está ficando com um espaçamento de 80 centímetros a 1 metro cada muda. Depois no final vou mostrar para vocês mais de perto. Após o plantio a gente vai ligar a irrigação, né? Para estar colando essa muda na terra aí. Para ver se ela não murcha, né? Para desenvolver o mais rápido possível. Pessoal, não esquece de deixar o like aí no vídeo, né? Se você tiver dúvida, deixa alguma sugestão. Deixa aí nos comentários. Meus amigos, lembrando que o vídeo anterior a gente mostrou toda a adubação. Tudo que foi gasto aí nessa terra. Todo o preparo, correção, né? Após a gente ter feito a análise de solo. Então é só você voltar no vídeo aí que você encontra toda a parte do preparo. O capim tangola é um capim muito bom, muito nutritivo. Tem estudos que mostram que na maioria do ano ele fica acima de 12% de proteína. Podendo produzir acima de 22 toneladas de matéria seca por hectare. Eu acredito que aqui no nosso projeto, com irrigação no sistema de piquete, a gente pode conseguir até ultrapassar isso. Meus amigos, olha só que maravilha que fica. Não sei se na imagem vai aparecer para vocês. A gente gastou 5 placas. Ainda falta uma fileira na beirada aqui. A gente vai lá buscar mais. Como eu falei com vocês, a gente preparou 6 placas para cada piquete. Só falta uma fileira aqui e um pedacinho lá embaixo. Então mais uma placa realmente vai dar. As mudas bem desenvolvidas. Esse primeiro piquete aqui, a gente plantou com as mudas de torrões. A gente havia feito e plantado entre o Miag e algumas mudas. Então antes de gradear, a gente veio e arrancou elas. Olha só. Então todo esse piquete foi feito dessa forma. A gente tentou fazer com o espaçamento bem próximo, para ele formar bem rápido. Mas como dessa vez o solo foi corrigido e está uma terrinha solta, com certeza ele vai expandir muito rápido. Se Deus quiser, breve esse capim vai formar bem esse piquete. Esse aqui que a gente fez com mudas de torrões, que estão mudas maiores. Eu acredito que talvez a gente consiga abrir ele até primeiro do que aqueles ali com mudas da bandeja. Aqueles lá também vão sair rápido, mas estão menores e vão demorar um pouquinho a mais. Meus amigos, ligamos a bomba para fazer irrigação do nosso motor a diesel. Vocês viram lá. A gente já plantou dali para frente. Já plantamos aqueles três piquetes. Só faltou esse aqui. A gente não plantou ele hoje, meus amigos, porque eu tenho que fazer irrigação e tenho que fazer irrigação lá no outro sítio, no milho. Aí não ia dar tempo, né? Então a gente deixou para plantar amanhã de manhã. Mas está sendo bem rápido para fazer o plantio. Vou aproveitar, vou vir aqui nos piquetes do Curumi e dar uma olhada. Amanhã o gado já sai daqui. Já estão três ou quatro dias nesse piquete. Vamos até ali em cima para mostrar eles para vocês e levar ele para o curral, que agora à tarde eu tenho colocado trato para eles. A gente cortou nosso capim. Teve que cortar o capim para a máquina passar. A máquina veio, meus amigos, abriu umas valas para a gente. Mas isso aí é a coisa que eu vou mostrar para vocês depois, que são os novos projetos aqui do sítio. Então fica ligado aí que tem muita coisa bacana para acontecer. Mas vamos lá, vamos tocar eles para o curral. Deitado aqui o 03, em pé o número 1 e atrás dele o número 2. Conduzi eles para o curral. Estão bem mais mansos, meus amigos. Olha só, bem mais mansos. Graças a Deus, né? Você vê que a gente chega, eles não estão nem correndo mais. Vamos. Começando a dar um pouquinho de mosca de novo, né? Tive que ficar prendendo eles e soltando por causa do trator, né? Aquela coisa do vem, não vem. Acaba que, achei que eles sentiram um pouquinho. Esses 2, 3 dias aí que acabaram ficando presos, né? Comendo só o capiaçu e a silage. Mas estão bonitos. Se Deus quiser agora, voltando para a rotina normal, eles... Continuar desenvolvendo bem. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. E desconfiado por causa da irrigação ali no fundo. Tá aí, meus amigos, já estão chegando lá no fundo, no curral. Só para mostrar para vocês, olha como é que é o piquete da beirada, onde é mais seco. Como é que o Miyagi está bonito. Como é que ele vem rebrotando rápido agora. O capim Miyagi, pessoal, é muito bom. Não deu certo aqui, realmente, porque o solo encharca muito, né? No período aí das águas. Se Deus quiser, né? O tangola agora vai aprovar bem melhor. Meus amigos, só para finalizar, para mostrar aqui para vocês, né? Como que está ficando, ó, as mudinhas. Espaçamento, igual eu falei com vocês, ó. Aproximadamente aí 80, 60, vai variando um pouquinho, né? A gente está gastando mais ou menos mil mudas para cada piquete desse aqui. São piquetes, né, de 650 metros. Eu sempre falo que a média, né, é 700, mas é porque o da beirada lá tem quase mil metros. Então ele puxa, né, a média aí dos outros para cima. Mas olha só. Bem bacana, né? Só falta um ali para a gente terminar amanhã. Mas já vou encerrar o vídeo por aqui, né? Já consegui passar todas as informações para vocês. Qualquer dúvida, né, deixa aí nos comentários. Conta com o seu apoio, conta com o seu like. Agora, meus amigos, é só irrigar, ter paciência. Se Deus quiser, daqui dois, três meses, a gente já vai ter a pastagem formada aí para os animais estarem consumindo. Enquanto isso, né, eles continuam no pastejo nesses outros seis piquetes. Valeu, pessoal. Forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.